Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te mostrar o top saudável ovo de ganso. Família, esse ovo é simplesmente enorme. Vou te mostrar agora rapidamente a comparação com ovo de galinha. Tá vendo a diferença? E pode dar ovo de ganso pro cachorro professor? Vou te falar como eu faço e eu tô te dizendo que eu dou pros meus cães. Só que o bicho é enorme família. Vou te mostrar eu abrindo o ovo. Tu não vai acreditar o tamanho dessa gema. Vou te mostrar as duas formas que eu dou pro meu cão. Vou te falar tudo sobre o ovo de ganso. Tu já comeu o ovo de ganso? Tu gostou, tu não gostou, já deu pro teu cão? Como foi? Vou te falar a quantidade que eu dou pros meus cachorros. Tu vai ver os meus cães comendo o ovo de ganso. Será que eles gostam? Tem ovos que são diferentes no sabor. Alguns são mais saborosos, outros menos. A consistência muda. Será que o cachorro vai gostar do ovo de ganso? Então já compartilha esse vídeo porque esse vídeo tá forte. Porque esse vídeo tá top demais. E vai ajudar muita gente na alimentação natural dos seus cães. Deixa aquele like pra gente trazer sempre novos vídeos pra você. Aproveita e dá uma dica de alimentação natural que tu queria ver eu dando pros meus cães. Te inscreve e ativa o sininho. Tem muito vídeo top chegando e tu não vai querer perder nenhum deles. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Eu dando sardinha em lata pro meu cão. Mas pode dar sardinha em lata, professor? Olha esse vídeo que eu vou te falar como eu faço. E tu vai te surpreender. Então vamos falar do ovo de ganso. Vou te mostrar um pouquinho ele de perto e comparando ele com ovo de galinha. Olha! Um ovo de ganso, pessoal, equivale, como tu acabou de ver, a cerca de 2 a 3 ovos de galinha. E o valor, professor, ele é muito caro. Ele custa, vou te falar o que eu paguei. Um ovo de ganso está cerca de 3 reais. Eu paguei aqui. Mas se ele equivale a 2 a 3 ovos de galinha, digamos que o custo-benefício dele aumenta. Mas tu deve estar te perguntando, professor, por que a gente não vê tanto ovo de ganso e vê um monte de ovo de galinha sendo vendido por aí? O ovo de ganso, ele é mais raro. Porque a ganso não coloca tantos ovos como a galinha. Então os ovos de galinha são muito comerciais porque ela produz muito. Já o ovo de ganso, não tanto. E também, né, família? Imaginou, vou lá comer um ovinho frito, vou lá comer um omelete. De ovo de galinha é uma batida. Agora, de um ovão desse, já é outra coisa. Mas, vou te surpreender agora. Na China, um dos ovos mais comuns é o ovo de pata. Quer que eu dê pro meu cão ovo de pata? Comenta aqui porque eu já vou lá comprar. E na Inglaterra, é extremamente comum o ovo de gaivota. Então tem muita tradição, tem muita cultura por trás desse alimento. De qual tipo de ovos uma determinada cultura vai escolher como seu preferido. Mas o cão pode comer ovo de ganso, professor? O ser humano pode comer ovo de ganso? Cientificamente, qualquer ovos produzidos por ave são comestíveis. Portanto, o cão pode comer ovos de ganso. Mas é sempre bom tu falar com o teu veterinário. Eu tô falando aqui a minha experiência. Tô falando como eu faço. E pra você entender também, os ovos em geral, seja ele de ganso, de galinha, de pata, eles possuem praticamente os mesmos nutrientes. O que vai mudar é a proporção desses nutrientes dentro dos ovos. Mas também ele muda no sabor e na consistência. Então alguns vão ser mais saborosos, outros menos. Alguns terão uma consistência mais firme, outras mais moles e por aí vai. E o ovo de ganso? Eu fiz uma estimativa que o ovo de ganso possui cerca de 266 calorias. Não é pouca coisa, hein família? 19,1 de gordura, 20 gramas de proteína, 1,9 gramas de carboidrato. E ele tem muita vitamina A, o antioxidante natural, que vai ajudar muito na visão dos cães, principalmente a visão noturna. E mais do que isso, ajuda muito na imunidade. É uma vitamina essencial pros nossos dogs. Tu daria ovo de ganso pro teu cachorro? Comenta aqui. Também vai ter muitas vitaminas do complexo B, que vão ajudar no sistema imunológico, abrir o apetite e metabolizar melhor os nutrientes. Pensou que parou por aí? Claro que não. Tem vitamina E, tocoferol, que também são antioxidante. Vitamina K e vitamina D. E vai ajudar a metabolizar melhor as proteínas e a metabolizar melhor cálcio e fósforo. É demais, hein, ovo de ganso? E vai ter minerais, cobre, ferro, fósforo, potássio, enxofre, cálcio, que são nutrientes essenciais pros nossos cães. É uma bomba de vitamina, de proteína, de alto valor biológico. Ou seja, o ovo é tudo de bom, não importa qual ele seja, desde que venha de aves. Mas eu dou ele cru ou cozido? Agora eu vou te mostrar as duas formas que eu dou ovo pro cachorro. Cru e cozido. Vou te mostrar eu dando o cru pro meu cão. Tu vai te apavorar com o tamanho disso aqui, meu amigo. Olha, família, pra aquele cão que já tá acostumado a ingerir alimentação natural, eu dou um ovo de ganso cru pra ele, um cachorro grande, tá? Lembrando, é sempre bom você ver se o ovo tá bom. E também a procedência do ovo. Olha o tamanho desse ovo. Isso aqui é um ovão, família. Até pra quebrar ele é mais difícil. Eu vou quebrar agora pra te ver. E logo nós já vamos dar pro nosso cão. Olha aqui, família. É muito grande. Sente o tamanho desse ovo de ganso. Olha o absurdo do tamanho dessa gema, família. Que omelete daria, hein? Que ovo frito. Mas agora nós vamos dar pros cães. Vamos ver se ele realmente vai gostar do ovo cru. Que que tu acha? Mas antes, dá uma olhada no tamanho dessa gema, família. Olha aqui, ó. É um absurdo de grande. O ovo de ganso realmente é um dos maiores que existem. Olha só. 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 E eu também dou cozido. Principalmente pra aqueles cães que não estão acostumados a comer alimentação natural. Que só comem ração. Pra esses cães é fundamental você dar ele cozido. Já pensou quanto tempo cozinhando esse ovo? Vem comigo que tu vai ver ele. Como que eu faço? O tempo que eu deixo? Eu abrindo e dando pro cachorro. Olha. Família, a segunda forma que eu dou ovo de ganso pro meu cachorro é ele cozido. Então eu vou deixar esse ovo aqui cozinhando depois que levantar a fervura por cerca de 20 a 25 minutos pra ele ficar bem cozido. Porque vocês viram, é um ovo muito grande. Então levantou a fervura eu deixo cerca de 20 a 25 minutos pra ele ficar bem cozido. Agora tá querendo pegar a fervura mas eu espero começar a ferver pra daí contar 20 minutos. Começou a ferver, eu marco de 20 a 25 minutos e daí a gente vai descascar o ovo, esperar ele esfriar e dar pro cão. Completou 20 minutos, agora eu vou desligar, vou deixar esfriar, vou descascar e dar pros cães. Agora nós vamos descascar o ovo de ganso, família. É um ovo que tem a casca bem dura, então a gente vai descascar ele. Mas é extremamente nutritivo. Ele tem a consistência igual da galinha, não percebi muita diferença. Ele já está frio, é importante que ele esteja frio antes de dar pros dogs. E também é super fácil de descascar. Mas é um ovão, né família? Olha aqui, ó. Eu vou partir ali ao meio agora pra vocês terem ideia do tamanho dessa gema. Tô pensando até em dividir com o cachorro. Ficar com metade e dar só metade pra ele. O que vocês acham dessa ideia? Olha aqui, família. Tá bem cozido e é uma gema realmente enorme. Eu acho que eu vou fazer isso. Vou dar metade pro dog e metade eu vou comer daqui a pouco. Agora eu vou dar pro cão. Será que ele vai querer, família? Olha aqui, ó. Que maravilha! Adora! Muito nutritivo, muito saudável. E ele vai até comendo aos poucos. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O ovo como sempre né família, com alta palatabilidade, mas vocês percebam que o ovo cru ele tem um odor mais forte, que o primeiro cão ele meio que demorou um pouquinho a comer, mas o ovo cozido de ganso eu acho ele mais palatável até que o ovo cru. Ó família, acabou aqui ó com o ovo. E agora podem me dar dislike, mas roubei a metade do ovo e vou também comer porque eu sou filho de Deus e adoro o ovo de ganso. Hum, muito bom! O sabor dele é idêntico ao sabor do ovo de galinha. E é, e até vou te dizer que acho mais gostoso. Pronto, falei! Tu comeria ovo de ganso? Sim ou não? Comenta aqui! Ele possui alta palatabilidade, como tu acabou de ver, e eu costumo dar no máximo uma vez por semana. Pra cachorros grandes eu dou um ovo de ganso. Pra cachorros médios dou meio, pra cães pequenos no máximo um terço. Mas é claro, isso é como eu faço. Você deve procurar o veterinário pra saber se ele pode comer ovo de ganso e a proporção certa. Tá pensando em dar ovo de ganso pro teu cão? Comenta aqui ou tu jamais daria? Estou desse vídeo? Então bora compartilhar. Também comenta aqui se tu quer ver outro alimento natural eu dando pros meus cães. Porque eu vou anotar tudo e já vou comprar e vou dar pros dogs. Deixa aquele like pra gente fazer cada vez mais vídeos top como esse. Te inscreve e ativa o sininho. Tem muito vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro...